A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SULEIMAN A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Bades se hedirar. Amém. Amém. Agora tente esconder tudo que você puder. Eu posso ver o fogo no seu interior. Pensou que ele continuaria confiando em você? Desta vez, ele não vai lhe perdoar. O amor que o sultão sente por mim não desapareceu, Sultana. Não sabe os desafios que superamos. As nuvens negras podem estar sobre nós, mas sempre desaparecem. E o sol aparecerá. Sempre foi assim. Você tem razão. Apesar de você nunca ter sido tão descuidada, você nunca havia passado tanto dos limites. nunca tinha ficado cega com a sua arrogância. Lembre-se do Pachá Ibrahim. O final dele também chegou por causa do orgulho. Nunca me compare com ele. Eu não vou terminar como ele. Quem sabe? Vocês pressionaram demais o sultão. Passou dos limites. Não tem mais volta. Está acabada agora. Está acabada. A senhora gosta desse jeito, Sultana? Sim. Faça todos eles assim, por favor. Saiam daqui todos. Hussein, o que foi? Você sabia dessa sala secreta? Do que você está falando? De que sala? Da sala secreta para Sultana o rei escutar todas as reuniões do conselho. O que mais poderia acontecer? Como ela pode fazer uma coisa dessas? Como você soube? Pela Sultana Fátima. E todos descobriram a respeito. Minha irmã, me conte a verdade. Você realmente não sabia nada disso. Por que eu mentiria, Hussein? Estou descobrindo agora. É por isso que minha mãe sempre desaparecia. Muitas vezes, quando eu procurava, não conseguia achá-la nunca. Se ela escuta as reuniões do conselho, é por uma razão. Ela não confia em mim. Ela não é obrigada a provar que confia em você. Se alguém precisa de provas, então é você mesmo. Sem motivos. Ela nunca teria construído essa tal sala. Al-Hen agora enlouqueceu por completo. Eu acho que o Sultão não vai deixar isso passar sem nenhum castigo. Se Allah quiser. O que eu quero é que as asas da Al-Hen sejam cortadas. Já chegou esse momento. Nós vimos muitas coisas, Sultana. Al-Hen vai se salvar de algum jeito. E fará qualquer coisa para se vingar. Eu tenho certeza absoluta disso. Você ainda não me conhece bem. Espera que não é tão fácil assim se vingar de mim. Mas ela poderia descontar em mim, não é mesmo? Al-Hen. Al-Hen, enquanto você estiver nesse palácio, o rei não vai poder fazer nada. Não se preocupe. Era impossível a Sultana Fatima descobrir sobre a minha sala secreta. Apenas vocês dois sabiam sobre ela. Um de vocês dois me traiu. Qual é o traidor? Sultana. Eu sacrificaria a minha vida antes de traí-la. Nunca. Nunca mesmo. Sultana, trair a senhora jamais passou pela minha cabeça. Só vocês dois sabiam disso. Ou Al-Gul me traiu ou saíram e falaram demais em algum outro lugar. Al-Hen é minha testemunha. Eu não falei com ninguém a respeito. Sumbu. Sim, Sultana. Mas será que você contou para o Luke-Mei ou para outros guardas? Como eu poderia contar uma coisa dessas, Sultana? Isso significaria perder a cabeça? Eu estou falando de uma sala secreta. Da qual a Sultana Han? Consegue ouvir a reunião do conselho? Ela ouve tudo de lá. Apura lá. O que foi? Com quem você falou? Uma mulher. A Sever. Ela vem de tecidos. Não me diga que você contou para essa mulher da minha sala secreta, Sumbu-H. Que ela descarregue toda a sua ira sobre você. Desculpe, Sultana, mas eu não sabia. Talvez não tenha sido ela. Talvez tenha sido outra pessoa que a seguiu. Ela é pura. Ela é pura. É boa. Não pode ter feito isso. Onde ela está? Onde está essa mulher? Onde está essa mulher? Majestade. A sala secreta foi fechada e já foi cercada. Ninguém mais poderá entrar nela. Não pode ter feito isso. Não pode ter feito isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pelo menos essa não foi a minha intenção. Por sua causa, Sunbu. Pela sua boca frouxa, eu vou perder absolutamente tudo que eu tenho. Você será castigado por isso. O meu erro foi muito grave. O que eu posso fazer? O meu destino é esse. Esse não é o seu destino, Sunbu. O meu destino é o seu destino. O meu destino é o seu destino. Sunbu. O meu destino é o seu destino. Então, inventei uma desculpa para te ver. Que bom. Eu também pensava no senhor. Eu trouxe alguns doces comigo. Nós podemos passar um tempo juntos? Eu sinto a sua falta, minha Sever. Eu também sinto. Vamos lá. Entre, por favor. Então, existe essa mulher chamada Sever. Que trabalha, me parece, como espiando a sultã no rei. Então, por enquanto, já cuidaram muito bem dela. Mas é necessário descobrir para quem trabalha. Precisamos saber quem leva e traz notícias. Como o senhor quiser, paixão. Vamos lá. Eu ia mandar chamá-lo mesmo. Não é nada grave? A minha tia está doente. Eu preciso ir pra longe. Eu preciso cuidar dela. Mas por Allah, você vai embora sim, senhorita Sever? Ela é idosa. Caiu e agora não consegue se mexer. Eu vou passar um certo tempo lá com ela. Você vai embora? Você está fugindo? Vá comigo, por favor. Vamos embora desse lugar. Vamos sair daqui. O senhor me ama e eu amo o senhor, Sun Bu. Eu peço por favor. E se todo o resto foi uma grande mentira? Essa é a única verdade. Acredite em mim, Sun Bu. Nós não podemos ter nossos filhos. Mas a vida tem uma solução. Nós podemos adotar alguns órfãos e criá-los como nossos. serão como os nossos filhos. Nossos filhos, Sun Bu. Serão nossos filhos. Aí, seremos uma família. Uma grande família. Amor, Sun Bu. H. Sun Bu. H. E aí, seremos uma família. E quem te fez fazer isso? Quem te paga? O príncipe Mustafa? O príncipe Mustafa não faz ideia de tudo isso. Quem fez isso? Me conte! Eu não sei. Eu não sei. São muito poderosos. Eles querem que o príncipe Mustafa chegue ao trono do Império Otomano. São inimigos do Pachá Hussein e da Sultana-Rei. Me dê um nome. Me dê um nome. Me dê esse nome. Yav. Yavuz. Yavuz. Sun Bu. H. Te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. A CIDADE NO BRASIL CUTARIA 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 CUTINHA A razão por trás desse incidente é o príncipe Mustafá Rostem. O motivo pelo qual a senhora me escutava em segredo é o Mustafá? É isso que quer dizer? É exatamente o que eles querem. Eles sempre tentam nos fazer brigar, e você está caindo nesse jogo. Na verdade, isso beneficia os nossos inimigos. O seu destino está ligado ao meu. O seu destino agora está ligado ao meu, Sultana. A senhora não pode ganhar essa guerra sozinha. O que significa isso? Como se atreve a falar assim comigo? Eu fui muito leal e fiel à senhora. Eu não atraí nenhuma vez. Se eu a traí, por favor, me avise. Não foi de propósito. Então, quando a senhora me escutava, não percebeu nada disso? Quando foi que eu a decepcionei? E quando dei as costas para a senhora? Isso não tem nada a ver com você, Rostem. Isso se trata apenas do futuro dos meus filhos. Foi por eles, pelos meus filhos, que eu tomei todas essas precauções. Voltei da morte tantas vezes. Quantas vezes já me queimaram? Me jogaram num calabouço. Mataram o meu filho. O meu filho mais velho. Se lembra disso? Arrancaram o meu coração. E onde você estava? Por que não me salvou? Tudo o que eu faço é por um ótimo motivo. Não se esqueça disso. Nada é em vão. Nós estamos sob uma grande ameaça, Rostem. O sultão não vai perdoar isso tão facilmente. Não é só isso. Alguns bês e pachá se uniram para lutar pela causa do Mustafá. E isso sem ele saber. Essa mulher era uma das espiãs deles. Eles colocaram suas serpentes entre nós. O propósito é óbvio. Nos destruir e colocar o Mustafá no trono. Quem falou com você no conselho? O Atimaka. Ele é o guarda pessoal do príncipe Mustafá. Pelo que o Zalmi disse, o Mustafá tem dois protetores. E ele é um deles. Sultana, ele ter me enfrentado significa que confiam nele. Os seus inimigos são os meus inimigos também. Se nós vamos continuar juntos, vai ter que confiar em mim. Você não estaria mais com a minha filha se eu não confiasse. E nesse caso, Sultana, já chegou o momento. Você não estaria mais com a minha filha. Pela ajuda que nos ofereceu, que lá sempre ajude o Senhor, a Sultana Mahidevran e de todo o nosso povo. Todas as pessoas das cidades próximas já estão falando de nós, príncipe. A cidade de Amazia é uma grande referência dentro de todo o território otomano. Tudo isso é graças ao amor pela justiça e pela caridade. Eu só estou fazendo o meu trabalho. Se todos estão felizes, isso também me deixa feliz. Nem sempre os príncipes recebem tanto amor do seu povo. Você mandou os guardas, porque eu gostaria de saber se está tudo pronto. Está sim, príncipe. A senhorita Sever foi assassinada. Eu cheguei tarde. Isso não é bom. Eu falei para você se livrar dela. Eu esperei no porto, mas ela não apareceu. Vamos logo. O Piri Reis nos espera. 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Majestade, o Senhor recebeu uma carta. Ela é da Nossa Alteza, o Príncipe Selim. Por acaso, essas são boas notícias, majestade? O Príncipe Selim teve um filho homem. Ai, graças a Allah, majestade. Eu desejo de verdade que ele seja muito feliz. Eu vejo que a dinastia otomana vai continuar crescendo. Se Allah quiser, Senhora Fifi. Ai, majestade, a Sultana Oren quer vê-lo. Ela já me pediu isso muitas vezes. Eu estou muito feliz com as notícias do Selim. Que Allah proteja todos eles. Se Allah quiser essas boas notícias, vão acabar com os problemas que eu tenho com Suleiman. Se Allah quiser, Sultana. Pode entrar. Sultana. Afifi, o que foi que o Sultão disse? O Sultão disse que não quer vê-la, Sultana. Saiam. Você também, vá. Príncipe, uma carta para o Senhor. A Sultana Fátima que mandou. É como eu previa. A Sultana Oren foi exposta. E o final dela está se aproximando. Graças a Allah. O que aconteceu? Descobriram que ela tinha uma sala secreta da qual ouvi as reuniões do Conselho. Príncipe, nós precisamos partir. Onde vocês vão? Nós temos um convidado. Eu vou encontrar com ele. Quem? Você vai saber quando ele chegar. Fidan, você achou uma criada para fingir estar grávida? Sim, Sultana. Eu achei. Eu espero que ela saiba se comportar. Não deve se preocupar com isso, Sultana. Ela vai se comportar. Se ela quiser. Pode entrar. Sultana. Me uniza. Eu tenho muitas notícias. Nós recebemos uma carta. O que aconteceu? É algo sobre a Oren? É sobre ela. Eles descobriram a sala secreta. E ninguém sabe o que será do futuro da Oren. Agora o príncipe foi receber um convidado. Um convidado? Mas quem é que poderia ser? Ele não quis me falar. Mas eu estou supondo que ele seja um amigo do príncipe. Às vezes, os que causam mais problemas são os próprios amigos. Informe aos ilustres da cidade de Amásia e seus arredores enviando uma carta para Istambul, sendo igualitário e generoso para com todos os cidadãos. E informe que... Espere. Selãozade. Você escreveu a última coisa que eu disse, certo? Sim, eu escrevi, pastor. Vamos escrever com justiça e valentia. Devem conhecer a valentia e também a justiça da vontade da Nossa Majestade. O príncipe Mustafa, filho do sultão Suleiman. Esses senhores são dignos de confiança para realizar essa declaração. Então é essa a minha ordem. Vocês, os ilustres da cidade de Amásia e os principados dos arredores. Segundo o mencionado, a nossa cidade de Amásia se encontra em uma situação precária? Se se encontra em uma situação precária, se for isso, que problemas tem? Esse problema tem uma solução além disso pessoalmente. A cidade de Amásia está de acordo com a administração do sultão? Vocês ilustres da cidade de Amásia e os principados dos arredores. Eu notifico que façam chegar as suas respostas urgentemente ao vizir Pachá Rustem. As cartas já devem ter chegado à cidade de Amásia. Logo, vamos obter as respostas. Você acha que vai funcionar? Se Allah quiser, se o resultado nos beneficiar, nós teremos ganhado uma grande batalha sultana. A minha verdadeira preocupação é o sultão. O seu silêncio não é um bom sinal. Nós não conversamos há dias. E ele nem olha nos meus olhos. O príncipe Selim convidou os dois para Amaniza. E essa viagem vai ajudá-los muito. Tanto amigos quanto inimigos verão que o seu final não chegou. Música